Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, chegou aquele momento que eu havia comentado com vocês alguns vídeos atrás aí, de eu mostrar pra vocês onde vocês conseguem pegar todos aqueles itens principais, né? Aquelas chaves finais pra gente poder abrir cada um dos portões dessas mesas disponíveis aqui no Modo Invasão, pra que a gente possa enfrentar o chefe dessa mesa e seguir pra próxima. Eu vi que algumas pessoas ficaram perdidas aí nos comentários postados nos últimos vídeos, falando que ficaram perdidos, sem saber onde é que encontra as chaves e tal, então eu vou mostrar aqui onde vocês podem encontrar cada uma delas aí, pra ficar mais de buenas quando vocês estiverem jogando em cada uma dessas mesas. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, se você curte o nosso conteúdo aqui do Meia Lua, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, bora lá, meus amigos. Começando, obviamente, com a mesa da Muralha, que eu já deixei aqui esquematizado, pra poder mostrar exatamente pra onde vocês devem ir. Aqui, pessoal, eu tô basicamente no início do mapa, tá? Quando vocês entram aqui na mesa pela primeira vez, vocês vão dar de cara aqui com esta fase, onde nós temos nosso querido Rain, e aí nós temos aqui duas passagens, essa pra frente e essa pra direita. Então, o esquema aqui, antes de vocês seguirem adiante, é vocês virem pra direita, vocês vão dar de cara com esse collector aqui, dessa lojinha e tudo mais, e aí vocês vão subir essa escada, e aí vocês vão começar a trilhar um caminho aqui, diretamente na muralha, na parte de cima aqui, tá? Deixa eu até terminar de subir aqui pra vocês verem. Subiu e tal. Aí, beleza, ó. Chegamos aqui, estamos na muralha, pra poder passar essas fases e tal. E o esquema, pessoal, é vocês seguirem aqui até o fim dessa muralha, e lá no final, como vocês podem ver na inserção que eu tô colocando aí agora pra vocês, vai ter uma torre onde vocês vão ter que enfrentar os personagens dela ali, e aí, passando essa torre, vocês terão o item principal aí pra poder abrir o portão final dessa mesa, vejam só. Explosão Agora vamos aqui, pessoal, pro Festival de Sundô, que é a segunda mesa aí, depois que a gente termina a muralha e tudo mais, como vocês podem ver, ó, eu já tô aqui no portão que está aberto, tá? Porque, pra gente poder pegar a chave, é justamente mais pro final dessa mesa de Sundô. Aqui, quando vocês encontrarem o portão, tá? Vocês podem voltar, eu vou até voltar o caminho aqui que tá bem próximo, tá? Pra poder mostrar pra vocês, eu não preciso fazer um corte. Vocês vão descer aqui, tem até uma pista ali, ó, que eu já tinha concluído. E aí, chegando nesse ponto aqui, pessoal, vocês vão pra frente, nós temos um colector aqui na esquerda, aí vocês vão virar pra direita, tá? E vão até o fundinho aqui, e irão encontrar esta torre, e aí, da mesma forma, vocês vão ter que enfrentar os personagens aqui, e quando vocês concluírem ela, vocês vão ganhar o item principal aí, né? O item de missão pra vocês abrirem aquele portão final, se liguem. Seguindo aqui agora, meus amigos, pra Colônia Tarkat, vocês vão pegar o item principal, Carne Carregada, tá? E eu já tô exatamente aqui no ponto onde vocês vão encontrar a próxima torre de personagens que vocês vão enfrentar na Colônia Tarkat, e se liguem, tá? Pra ficar mais fácil, inclusive, quando vocês estiverem percorrendo esse caminho. Vocês chegando aqui nessa fase tic-tac, que vocês enfrentam o Garrus, se vocês virem pra esquerda, vocês vão achar essa parte aqui, com um riachozinho, uma cachoeira e tal, essa ponte. E a torre fica exatamente à frente dessa fase tic-tac, se vocês vierem aqui pra direita agora, pra minha direita lá, vocês vão encontrar essa torre aqui, chamada Comece a Escalar, de nível 17, e aí é só enfrentar os personagens que vocês vão ganhar o item principal, Carne Carregada, no final. Se liguem. Agora estamos aqui, pessoal, no Templo do Fogo, onde a gente vai conseguir o item principal, Vela de Oração, pra gente poder abrir o portão final aqui e enfrentar o chefe dessa mesa. Vejam que eu estou aqui numa fase chamada Sobreviva, que é aqueles Survivor famosos lá e tudo mais, que estão bem mais difíceis, inclusive, aqui, nesse modo invasão da temporada 4. E, se a gente seguir aqui pra frente, ó, nós temos essa fase chamada Tardendo, onde a gente enfrenta o Scorpion. Então, essa área onde eu estou, pessoal, é mais pro final aí dessa mesa, tá? Então, reparem muito bem aqui a região, tem essas pedras ali, esse lugar ali com água também, o cara olhando pra essa água ali também, essa árvore e tudo mais. E vocês vão acabar se deparando aqui, no final das contas, com essa torre chamada Grande Show, tá? E aí, vocês enfrentando os inimigos dessa torre e finalizando ela, vocês vão conseguir a Vela de Oração pra poder abrir o portão final. Se liguem. Agora, pessoal, nós estamos aqui no mapa Floresta Viva, que é o maior mapa dessa invasão da temporada 4. Eu vou falar com vocês, cara. Eu acho que eles exageraram demais no tamanho desse mapa aqui, porque, sendo bem sincero pra vocês, meus amigos, eu fiquei perdido em alguns momentos aqui, quando eu tava navegando por esse mapa e tal. E pra vocês encontrarem o item principal da vez aqui, tá? Que são as Folhas Sagradas, vocês têm que vir aqui, ó. Nesse ponto onde eu tô, vocês vão chegar aqui em algum momento, sim, pelo caminho principal, vocês vão seguir aqui pra frente, vão passar por esse local aqui, tá? Nessa espécie de pontezinha de madeira, de estrutura de madeira. Na fase Estamos Contratando, vocês vão virar pra esquerda. Chegou aqui na fase Contato Visual, vocês vão virar pra direita. Aí temos aqui, acabou o circo. E por fim, nós temos essa torre aqui, ó. Somente guerreiros no nível 26. Mesma coisa, vocês vão jogar a torre, vencer todo mundo e no final vocês vão conseguir o item principal, Folhas Sagradas. Se liguem. E pra poder fechar, meus amigos, nós estamos aqui na última mesa, que é o Laboratório do Shinsung, onde nós enfrentamos aí a Chefe Milena, que eu já trouxe vídeo aqui no canal pra vocês e tal. Reparem que eu já tô aqui no portão onde nós entramos pra poder enfrentar a Milena, tá? Está no último andar as Bandagens Sangrentas, que é o item principal pra gente poder abrir esse portão. Então, quando vocês chegarem no último andar, vocês vão dar de cara com esse portão fechado aqui da Milena. E aí, ó, voltando aqui um pouquinho, eu já tô exatamente na fase Conversa Agitada que vocês encontram assim que vocês terminam de subir a escada. Então, vocês vão passar por essa ponte aqui, seguindo ela toda vida. Chegando nessa fase, vocês vão vir aqui pra esse lado, pra frente aqui no caso. E aí vocês vão se deparar com essa fase aqui, ó, Nyak-Tik-Tik, onde vocês vão enfrentar o Sub-Boss Reptile. E aí, terminando essa luta contra ele, vocês vão ganhar o item Bandagens Sangrentas aí, pra poder enfrentar a Chefe Milena finalmente. Se liguem. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo a localização de todas as chaves finais aqui dessas mesas, pra que vocês possam enfrentar os chefes de cada uma delas e avançar pra próxima. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês empacaram em alguma, se esse vídeo aqui ajudou vocês, se vocês estão lá no início ainda, e esse vídeo vai ajudar pra caramba no decorrer aí da sua jornada no modo invasão. Eu vou gostar de ver os comentários de vocês aí, e aguardem, pois teremos sim o vídeo com todas as pistas do modo invasão de cada uma das mesas também, tá? Ele já tá sendo preparado aqui, vai ficar bem grande, porque são mais pistas do que a temporada passada, mas fiquem tranquilos que vai sair, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!